E aí família, salve salve, tudo beleza com vocês? Bora para mais um videozão aqui na número 1 do Brasil Se liga quem que está aqui, esse vídeo é especial para você que tem a Honda CB Twister 250 Fiquem ligados que nós vamos fazer atualizações nesse projetão Tentando extrair ainda mais potência dessa moto Vamos que vamos, daquele jeito no Go Go Go, acelerando até o máximo Já vou apresentar a CB Twister que está aqui na G-Scape Mas vamos falar de um outro modelo da Honda também Que é a CRF 250, a moto mais vendida do segmento off-road E já está ganhando também um novo sistema de escapamento desenvolvido pela G-Scape Onde conseguimos melhorar muito a performance da moto Se liga aí no nosso canal que já tem vídeo mostrando todos os resultados dela E aqui está a CB Twister, essa é uma versão 2021 do meu amigo João Que é um grande fã da G-Scape Tinha o sonho não só de conhecer a G-Scape Mas de trazer a sua moto para receber um novo projeto Valeu João, obrigado pela confiança A Honda declara nesse motor 22 cavalos, ponto 4 Com torque de 2,2 kg Vamos passá-la lá no dinamômetro E vamos aferir a potência que ela vai dar aqui no dinamômetro da G-Scape Bora lá rapaziada Vamos ver quantos quilômetros rodados está esse motorzinho Painelzinho da Twister Olha lá, 6.857 Legal já o motorzinho que já está amaciado E vamos lá ver o que ela vai render no nosso dinamômetro CB Twister do nosso amigo João já está cadastrada no nosso dinamômetro A Phaser 250 do nosso amigo Séril rendeu na roda 20.91 cavalos E aí rapaziada, será que a Twistinha vai superar a Phaser 250? Como você já conhece o procedimento de teste aqui da G-Scape Nós vamos puxar quantas vezes for necessário Até a Twister alcançar a sua potência máxima Bora lá? E aí 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 Rapaziada Fechei a bateria de teste com a Twister do João A motinho está top Superou a Fazer 250 Em 1.19 Dá uma olhada Foi um total de 15 puxadas Onde a melhor puxada foi a 14 com 22.10 Na prova 15 ela já baixou um pouquinho 22.02 Eu já interrompi o teste É assim que funciona os testes aqui na G-Scape Sempre levando cada moto Até o limite de potência galera Já desmontei a ponteira da Twister E já coloquei na balança Vamos ver a diferença de peso da ponteira original Prolink ponteira G-Scape Original 4,668 kg Vamos ver o G-Scape Olha aí rapaziada 1,19 Dando aí 3,5 kg De diferença só De redução de peso Entre as ponteiras Top né Já melhora muito a relação Peso-potência dela Agora bora montar na moto E testar no G-Scape A instalação do Link ponteira G-Scape É muito simples na Twister galera Às vezes o que dá um pouquinho mais de trabalho Que a junta do escapamento original fica colada Isso acontece algumas vezes No coletor dela Mas é só jogar um WD Tirar com carinho Que ela sai intacta Beleza? O demais é tudo super simples Parafuso aqui Você utiliza o original mesmo Já vai o kitzinho completo Com Link Molinha Braçadeira DB Killer No caso nós vamos iniciar o teste Sem o DB Killer Depois vamos também testá-la Com o DB Killer Beleza? Bora lá? Bora lá? Parafuso aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Praticamente os mesmos resultados do teste realizado há 5 anos atrás. Agora vamos fazer o comparativo dos gráficos. E comparando os dois gráficos de potência, percebemos que substituindo o link ponteira, deu excelente ganho de potência média de 1.41 cv. Lá na potência máxima deu 0.55, 56 e depois nós percebemos que ela vem caindo a potência e igualando praticamente com o original, dando lá no corte de giro apenas 0.16 de ganho. Um excelente resultado e um excelente custo-benefício também em substituir só o link ponteira. Vocês viram que resultados top simplesmente substituindo a ponteira original por link e ponteira de escape? Nós tivemos um ganho na média de 1.4 cv, na potência máxima de 0.66, melhorando o torque e uma excelente redução de peso de cerca de 3,5 kg e claro, trazendo muito mais design e ronco top para a sua moto. As opções que nós vamos ter no link ponteira é a nossa versão K4, que vai proporcionar um ronco mais abafado, um ronco mais grave, tranquilo para o dia a dia. E vamos ter também a linha Color, a linha Red, a Blue, a Black e a linha GPX também em todas essas cores. Essa opção é a melhor relação custo-benefício para você, onde você vai utilizar as curvas originais, que são fabricadas em aço carbono pintada e o link desenvolvido da GESCAP em inox com as ponteiras em alumínio e fibra de carbono. Dá uma olhada, que ponteira topíssima! Essa rapaziada é só o protótipo, na verdade eu usava essa ponteira na minha Lander 250, eu uso ela para teste no dinamômetro. A primeira fase do vídeo vai ficando por aqui, o próximo vídeo é imperdível, porque nós vamos dar sequência no desenvolvimento de novas curvas dimensionadas, tentando extrair o máximo de potência desse motor 250 da Honda. Vamos também testar os escapes atuais, que são vendidos hoje, para ter os parâmetros e entender se esse novo dimensionamento realmente vai aumentar a potência desse motor. Curtiu? O link em ponteira GESCAP, que é um excelente custo-benefício, já entra em contato já, sem perder tempo, através do nosso WhatsApp ou do nosso site, que está na descrição desse vídeo. Beleza rapaziada? É a GESCAP sempre trabalhando para que você tenha o melhor escapamento na moto de vocês. Estamos juntos, até o próximo vídeo, daquele jeito, no Google Go, acelerando até o máximo.